Oi, gente! Meu nome é Tainá Couto e no vídeo de hoje eu vou te contar como você deve utilizar as hashtags no seu Instagram. É muito simples, é muito fácil, tenho certeza que você vai conseguir colocar todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo em prática, tá? E eu sei também que as hashtags, elas podem fazer o seu post alcançar muitas pessoas novas, fazer com que mais pessoas conheçam o seu perfil, né? E comecem a te seguir, engajar com você ou até comprar de você caso você utilize o seu Instagram pra poder vender alguma coisa. E bom, sem mais delongas, vamos começar aqui as dicas. Antes de eu te contar como você deve utilizar as hashtags, eu quero te falar como você não deve utilizar de forma alguma. E o primeiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é separar a hashtag palavra por palavra. Como assim, Tainá? Por exemplo, se você vende roupa no atacado, você não vai colocar a hashtag roupa, hashtag no, hashtag atacado. Porque ninguém vai pesquisar lá a hashtag no, hashtag atacado, não. A pessoa que tem interesse em comprar roupa no atacado, ela vai colocar lá, por exemplo, hashtag roupa no atacado. Ou então só roupa atacado, roupas atacado, alguma coisa assim. Então você não pode separar palavra por palavra porque se você separar, as pessoas elas não vão te encontrar, tá? Então sua hashtag não vai alcançar ninguém, não vai ter novas pessoas te conhecendo e isso é muito ruim. Então a primeira dica de como não utilizar a hashtag é não separar palavra por palavra. E a segunda coisa que você não deve fazer de forma alguma é ficar utilizando as mesmas hashtags em todas as postagens. Por muito tempo eu trabalhei como social media e muitos clientes, né? Quando eu começava o trabalho com eles, eles me mandavam uma lista de hashtags que eles sempre utilizavam. E isso não é legal. A gente tem que ir mesclando as hashtags, tá? Até pra gente entender mesmo o que o nosso público está consumindo, quais hashtags que funcionam, quais que não funcionam. Então até recomendo que você vá variando mesmo, sabe, as hashtags que você utilize em cada post que você fizer. Não precisa mudar todas as hashtags toda hora porque eu sei também que realmente é complicado, é difícil. Mas vá colocando sempre hashtags novas, hashtags diferentes pra você ver se tá funcionando, se aquela ali tá realmente alcançando mais pessoas através da hashtag ou se não tá alcançando, tá? Então isso é muito importante, varie, não utilize as mesmas hashtags sempre. E bom, basicamente essas duas dicas eu sempre gosto de dar pra você que tá começando a utilizar hashtags agora do que você não deve fazer. Agora eu vou te contar o que você deve fazer pra colocar as hashtags corretas no seu post e pra ser um post de muito sucesso que alcance novas pessoas. A primeira dica é, se você tem um negócio local, coloque sempre a sua cidade ou então o seu estado na frente daquilo que você vende, daquilo que você oferece. Por exemplo, se você é uma psicóloga, você pode colocar psicologia BH, caso você more em BH. Se você é uma nutricionista, você pode colocar nutrição RN, se você mora no Rio Grande do Norte. Se você é uma advogada e mora no Rio de Janeiro, você pode colocar advogada RJ, advocacia RJ. É importante que você coloque a sua cidade porque muitas pessoas, elas pesquisam pela cidade. Uma amiga minha mesmo foi comprar balões esses dias aí pra aniversário dela e ela pesquisou balões BH e encontrou uma loja aqui de BH pra poder comprar o balão dela, sabe? Então é legal que você sempre coloque a sua cidade porque é mais fácil as pessoas te encontrarem. Sem contar que, por exemplo, se você quer comprar alguma coisa que é algo com muita urgência, uma peça de roupa pro fim de semana. Ah, eu vou numa festa, tudo bem que agora estamos numa pandemia, mas suponhamos que o mundo está normal, você vai numa festa num sábado e precisa de uma roupa. Você não vai querer comprar numa loja online que vai demorar dias pra te entregar. Você sabe que se você comprar numa loja da sua cidade, a chance dessa loja te entregar no mesmo dia ou até no dia seguinte é muito maior. Então você vai acabar pesquisando pela sua cidade. Então é bom você sempre colocar a sua cidade na frente daquilo que você oferece, do seu produto ou do seu serviço, pra que as pessoas elas te encontrem com mais facilidade e você consiga de fato vender, tá? Nesse caso a hashtag ela vai te ajudar mais até a vender do que somente alcançar novas pessoas. Então é muito importante que você coloque a sua cidade e o seu estado. Pode colocar os dois também que não tem problema nenhum. Segunda dica, coloque hashtags em todas as suas postagens, tá? Então assim, se eu posto, por exemplo, conteúdo no Reels Instagram, eu coloco hashtag. Se eu posto IGTV, eu coloco hashtag. Se é post normal, se é videozinho de até um minuto lá no feed também, eu coloco hashtag em tudo. E você também tem que colocar. Por quê? Pode ser que algum post não tenha realmente um alcance muito grande com as hashtags, tá? Mas pode ser que um outro post sim. Então é importante que você coloque em todos, pra que você aumente, né, as suas chances de conseguir alcançar mais pessoas, do seu post viralizar, de mais pessoas te conhecerem. Então é fundamental. Não esqueça de colocar as hashtags no seu post. E aí quando eu falo pra colocar, né, em todas as postagens, surge aquela dúvida. Tainá, eu vou colocar hashtag na legenda ou eu vou colocar nos comentários? Bom, eu sempre coloco nos comentários. Em todos os testes que eu já fiz, colocando algumas hashtags na legenda, outras hashtags nos comentários, o alcance foi o mesmo, não mudou muita coisa. Então por uma questão estética, pra ter ali a legenda mais limpa, um feed mais clean, eu prefiro colocar nos comentários. Mas fica a seu critério. Tem pessoas que gostam de colocar na legenda mesmo. Você pode ir variando, tá? Alguns posts você coloca hashtag na legenda, outros posts no comentário. Você vê o que é melhor pra você. Mas eu particularmente prefiro colocar nos comentários. Não houve diferença nenhuma de alcance entre colocar na legenda e nos comentários, ok? Outra dica aqui pra vocês é a seguinte. Sempre coloque hashtags no plural e no singular. Tem pessoas que colocam só no singular ou então só no plural. E acaba que você perde a chance de alcançar mais pessoas, sabe? Então eu recomendo que você sempre coloque tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, roupas BH. Roupa BH. Coloque, tá? No singular e no plural. E a mesma coisa acontece com acento, tá? Então tem pessoas que colocam só hashtag com acento. E tem pessoas que colocam só hashtag sem acento. Coloque os dois, não tem problema nenhum. Coloque duas hashtags ali pra que você realmente consiga alcançar mais pessoas. Por exemplo, nutrição. Você pode colocar nutrição, né? Com cedilha e acento SP. Ou então, nutricão SP, sabe? Sem cedilha e sem acento. Você pode ir revezando, porque realmente tem pessoas que vão pesquisar com acento, tem pessoas que vão pesquisar sem acento. E há uma outra coisa também. Não tem diferença você ficar colocando hashtag com letra maiúscula e minúscula, tá? Tem pessoas que gostam de ficar mesclando letra maiúscula e minúscula. Não precisa disso. Coloca tudo minúsculo ali que tá show de bola, tá? Você não alcança pessoas diferentes colocando letra maiúscula, letra minúscula. Não tem diferenciação. Mas sempre coloque hashtag no singular e no plural. E também sempre coloque com acento, sem acento, com cedilha, sem cedilha, pra que você consiga alcançar mais pessoas, pra que mais pessoas vejam o seu post. Quarta dica, e essa muitas pessoas ficam na dúvida. Tainá, quantas hashtags eu devo colocar nos meus posts? Bom, eu recomendo que você coloque entre 8 e 12 hashtags, tá? O Instagram, ele tem um limite hoje em dia, que você pode colocar no máximo 30 hashtags por post. Inclusive, eu já recebi muita mensagem de pessoas falando assim, Tainá, eu tentei colocar hashtags no meu post ou na minha legenda, e não deu, o Instagram automaticamente deletou, não funcionou. O que que tá acontecendo? Muito provavelmente isso acontece porque você tá colocando mais do que 30 hashtags, e o Instagram não aceita isso, tá? Então, assim, você pode colocar no máximo 30, porém, eu recomendo que você coloque entre 10 e 12 hashtags. Se passar um pouquinho, ah, Tainá, deu 13, deu 14, deu 15, tem problema? Não, não tem problema, tá? Mas eu recomendo entre 10 e 12, por quê? Se você coloca 30 hashtags, o Instagram, ele trabalha com algoritmos. Então, se você coloca 30 hashtags, você vai acabar colocando hashtags muito genéricas, digamos assim. Então, vai colocar hashtags de muitos assuntos diferentes, e o próprio Instagram não vai entender que público você quer atingir. E aí, ele não vai entregar o seu post pra ninguém. E se você coloca pouquíssimas hashtags, por exemplo, 3, 4, você perde a chance de alcançar muitas pessoas também, sabe? Porque poderia estar colocando ali um pouquinho mais de hashtag que te trazem um resultado melhor do que somente aquelas pouquinhas que você colocou. Então, entre 10, 12 hashtags, eu acho que é o suficiente. Você não precisa de mais do que isso. E se você tiver uma lista infinita de hashtags aí pra colocar, vá mesclando entre os posts que você vai fazendo, tá? Pra que você consiga ter aí o melhor resultado. E uma quinta dica de como você deve utilizar a hashtag é você mesclar aquelas hashtags que são muito grandes, muito famosas, com algumas hashtags menores. Por exemplo, eu trabalho na área de marketing digital. Eu sei que a hashtag de marketing digital tem, assim, milhões e milhões de posts. É uma hashtag muito procurada. Muitas pessoas consomem conteúdo em cima dessa hashtag, né? Vão lá, pesquisam por ela, consomem conteúdo nela. Só que também é uma hashtag muito concorrida. Por quê? Tem milhares de pessoas todos os dias postando várias fotos com a hashtag marketing digital. E, basicamente, gente, o nosso post, pra aparecer ali na hashtag, ele tem que ter um desempenho legal, tem que ser um post bom. Se for um post ruim, provavelmente não vai aparecer ali na hashtag e ninguém vai ver seu post. Então, se você coloca só hashtags muito grandes, você vai estar concorrendo com muitas pessoas e muitas das vezes pessoas muito maiores do que você, do que o seu perfil. E aí pode ser que você não tenha resultado nenhum. Então, eu recomendo, sim, que você coloque algumas hashtags grandes, mas eu também recomendo que você mescle essas hashtags grandes com aquelas hashtags menores, que tem menos busca, sabe? Que tem menos conteúdo postado nela. Então, você vai mesclar aquelas hashtags que tem mais de um milhão de publicações com aquelas hashtags que são menores, que tem 20 mil, que tem 30 mil, até 100 mil, mais ou menos, tá? Então, vai mesclando aí. Basta você ir lá no seu Instagram, naquela barra de pesquisa e pesquisar pelo nome da hashtag que você quer colocar, que já vai aparecer logo embaixo dela a quantidade de posts que tem na hashtag. Vou deixar aqui nesse vídeo uma foto pra vocês verem, tá? E bom, quando eu falo de hashtag, sempre surge uma dúvida. Tainá, vale a pena colocar a hashtag nos stories? Bom, gente, todas as vezes que eu testei, não funcionou, tá? Então, geralmente, quando as pessoas pesquisam por hashtag, elas vão mais no feed mesmo, né? Vão ver ali os posts que as pessoas publicaram e não os stories. Tem algum problema você colocar as hashtags nos stories? Não, não tem problema nenhum. Mas, provavelmente, você não vai ter resultado. Então, se você quiser colocar, tenta esconder ela ali, sabe? Você pode colocar a hashtag e arrastar pro lado e esconder ela pra que as pessoas não vejam, pra não ficar também um story poluído. Mas, geralmente, não dá muito resultado. Agora, em postagens no feed, dá sim. Então, sempre coloque no feed, tá? E, além disso, eu também separei aqui algumas dicas gerais do que você deve saber sobre as hashtags. Bom, a primeira coisa que você deve saber, não adianta você colocar a hashtag em post antigo. Então, se você for agora no seu Instagram e começar a colocar a hashtag em todos os posts que você já publicou, não vai adiantar. A hashtag você tem que colocar assim que você publicar o seu post. Se você não colocar na legenda, for colocar no comentário, você vai colocar, assim, um segundo depois que você publicou o seu conteúdo lá no seu Instagram. Se você demorar muito pra colocar a hashtag, não vai aparecer pras pessoas, não vai ranquear lá na busca das hashtags. Então, assim, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, se você publicar a hashtag no comentário, postou o post e coloca já a hashtag na mesma hora. Agora, se você colocar na legenda, não tem problema nenhum, né? Já vai automaticamente. Postou o post, a hashtag já foi junto. Mas não adianta você colocar em posts muito antigos, porque não vai te trazer resultado nenhum e não vai alcançar novas pessoas. Uma outra dica que eu gosto de falar é que você precisa conhecer muito bem o público que você quer atingir, tá bom? Então, quando você for colocar as hashtags nas suas fotos, você tem que pensar em hashtags que o seu público consome, que o seu público vai lá e pesquisa. Por exemplo, no meu nicho, eu sei que as pessoas, elas gostam de pesquisar muito sobre empreendedorismo ou empreendedorismo feminino. Então, eu sei que são hashtags que geralmente bombam bastante. Então, eu sempre procuro colocar a hashtag de empreendedorismo, porque eu sei que as pessoas que vão nessa hashtag, muitas das vezes, elas são empreendedoras, que estão buscando ali alguma ideia de conteúdo, que estão buscando ali alguma dica, ou até uma motivação mesmo, sabe? Então, é importante que você conheça muito bem o seu público e que você saiba o que eles estão pesquisando e o que eles gostam de consumir nas redes sociais. Isso vai te ajudar tanto a criar conteúdo para o seu Instagram, quanto a escolher as hashtags corretas para poder realmente conseguir alcançar novas pessoas. Outro ponto é que quanto mais curtida, compartilhamento, comentário o seu post tiver nos primeiros minutos, né? Assim que você publicou ele, quanto mais ele bombar logo ali nos primeiros minutos de vida do post, melhor para você e maior é a chance dele aparecer nas hashtags, tá? Então, assim, você vai ter mais chances das pessoas verem o seu post, uma hashtag, dele ser ranqueado ali. Então, sempre procure fazer um post de bastante qualidade, um post que, de fato, agregue valor para a sua audiência, para que você consiga aumentar as suas chances de ter o seu post ranqueado, aparecer nas primeiras posições da hashtag e de mais pessoas te conhecerem, de mais pessoas começarem a te seguir, conhecer o seu trabalho e consumir o seu conteúdo. Além disso, não tem como a gente saber exatamente qual foi a hashtag que deu certo no nosso Instagram, tá bom? Eu falo para vocês mesclarem as hashtags que vocês utilizam e é para vocês observarem mesmo, por exemplo, um grupinho de hashtags que você colocou lá, ver se elas alcançaram mais pessoas, porque aí você pode estar sempre repetindo palavras daquele grupo de hashtag. Porque o Instagram, vou até deixar um print aqui para vocês verem, ele só mostra para a gente a quantidade de pessoas que foram alcançadas com as hashtags, mas ele não fala exatamente qual foi a hashtag que alcançou um número X de pessoas. Então, isso, infelizmente, não tem como a gente saber ainda, tá? Mas sempre volte ali nos seus posts e veja quais foram os posts que alcançaram mais pessoas e quais foram as hashtags que você utilizou nesses posts que alcançaram mais pessoas. E aí você vai utilizando essas hashtags em futuros posts, tá bom? Uma outra coisa, não edite o seu post para colocar a hashtag. Tem pessoa que você acabou de postar uma foto e fala meu Deus, esqueci de colocar a hashtag. Aí vai lá e edita o post. Se você edita o seu post, o Instagram entende que tem algo de errado com ele e diminui o alcance dele naturalmente. Então, se você quer colocar a hashtag na sua legenda e acabou esquecendo, não tem problema. Você vai e coloca no comentário dessa vez, tá? E só lembra de nas próximas, você está sempre colocando na legenda. Mas não edite o seu post de forma alguma, especialmente nas primeiras horas, nos primeiros minutos. Tem pessoas que editam, o alcance vai lá embaixo. Então, não edite, porque o Instagram realmente vai acabar limitando a entrega do seu conteúdo. Por fim, uma dica que eu acho super legal de hashtag é você criar uma hashtag para o seu público encontrar o seu conteúdo mais facilmente. Por exemplo, eu sigo uma digital influencer que para cada assunto que ela aborda no perfil dela, ela tem uma hashtag para que as seguidoras encontrem, né, mais facilmente tudo que ela publicou sobre aquele assunto. É a Lutranquese, não sei se vocês conhecem, mas ela tem várias hashtags. Por exemplo, hashtag Lutranquese receitas, hashtag Lutranquese makes, hashtag Lutranquese viagens. Então, ela facilita mesmo as informações para o público dela. E você pode fazer isso com o seu perfil também. Então, se você é uma profissional autônoma, se você trabalha na área de estética, você pode colocar, por exemplo, o nome da sua clínica de estética e colocar dicas na frente. Se você dá dicas de receitas, você coloca o nome da sua clínica de estética e coloca receitas. Eu mesma posto muito conteúdo sobre o Canva. Então, uma hashtag que eu poderia utilizar era hashtag Epifania Canva, porque se as pessoas pesquisassem por essa hashtag, elas iam encontrar todos os meus posts sobre Canva, tá? Então, é muito importante que você tente criar mesmo algumas hashtags para as suas seguidoras encontrarem seu conteúdo com mais facilidade ou até você criar uma comunidade com as suas seguidoras, né? Por exemplo, se você é uma loja de roupas, você pode criar uma hashtag para que as suas clientes, sempre que utilizarem as suas peças de roupas e postarem no Instagram, elas marcarem com aquela hashtag. Então, tente fazer isso também, que é uma dica super legal e que funciona muito bem e as pessoas costumam gostar bastante. Enfim, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder, em sanar a sua dúvida. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com alguma amiga ou com algum amigo, com alguém que você sabe que vai gostar também de assistir esse vídeo. Enfim, é isso. Muito obrigada. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal e eu te espero aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.